Fala, molecada! Aqui fala Dedeco, estou de volta a manos dessa vez para um vídeo bem diferente. Estamos aí no finalzinho do PER 2018, eu falei, vou fazer um vídeo legal com o meu amigo português, Pedro Team 23. Fala aí, Pedrão. Ora, boas, malta! Como é que é? Tudo bem? É, galera, Pedro é um português, tem um canal sensacional de futebol virtual, ele faz séries sensacionais de FIFA, de PES, ele está fazendo vida de jogador, que, meu irmão, é muito bem feito, tenho certeza que você vai curtir, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Se inscreve lá e deixe uma hashtag no último vídeo dele, VimPeloDedeCão. Tranquilo? Então vai lá, se inscreve e deixa a hashtag. Quer falar alguma coisa aí, Pedrão? Muito obrigado, Dedeco, pelo convite, é um prazer estar aqui no teu canal. Nós que já gravamos um dia um vídeo, já vai há muito tempo, já vai há algum tempo, foi de futebol quiz, não sei se te lembras. Foi, foi muito tempo, faz uns 3, 4 meses, né? Já foi há muito tempo, já foi há muito tempo, mas é um prazer estar aqui nos maiores canais de PES do Brasil, Dedeco, dá aí muito. Portanto, malta, bora deixar aqui o like, ok? E quem é português, quem já assistiu o Dedeco antes de chegar aqui por mim, digam assim, Pedro, eu já conheci o Dedeco. Podia comentar, ok? Aqui eu vou ver os comentários. Mulher, cara, vou explicar como é que vai ser o desafio aqui. A gente vai fazer um desafio de Ball Open aqui no Pro Evolution Soccer 2018. Nós vamos abrir 10 bolas. E aí, cada rodada, quem tirar o jogador com maior overall, vai pontuar. Quem pontuar mais até a última bola, ganha o desafio. Se empatar, por exemplo, tirei um jogador com 85 de overall, o Pedrão tirou um jogador com 85 de overall, vai um ponto pra cada, beleza? Provavelmente não vamos empatar, né, Pedrão? Tomara que não. Se empatar no finalzinho, a gente abre mais uma bola, não tem problema, né? Exato. Tá preparado, Pedro? Preparadíssimo. Ah, tem que falar o castigo, né? Ah, vou ser. Castigo. Ó, o que a gente bolou? Quem perder vai ter que comer ovo cru e vai ter que descartar os 10 jogadores que a pessoa tirou ali nesse Ball Open. Tranquilo, Pedrão? Tranquilo. Preparado? Preparadíssimo. Então, vamos lá. Vamos começar pelo Brasil, hein? Lembrando, molecada, que a gente tem essa bola aqui, Maradona e Black Ball, que é o Maradona e mais 88 bolas pretas, né? Sim, vai ser a final. Vai ser a bola preta do final. Ai, papai, vamos lá. Vamos então. Preparado aí, Brasil? Preparado? Pagar com o Gamepoint. É. É só 3, 2, 1, tu mandas. Bora. 1, 2, 3, foi. Foi. Oh, meu Deus. Ah, não, eu apertei o 3. Eu apertei o 3 quando eu tava ali no sim. Não, burro. Eu também, eu também, eu também. Ah, eu já apertei, já apertei, Pedrão, já apertei. Ah, tá, 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 tá. Bola dourada, hein? Ah, a bola preta era quase. Quase? Tira aqui, tira aqui. Tirei bola dourada. Eu também. E o meu é guarda-redes, é gloiro. Ah, não me tira que tu tirou mesmo. Foi 82. Hum, eu tirei o Alisson, 81. Tu tirou quem, o Ederson? O Diego, o Diego Alves. Ai, Diego Alves do Flamengo. Não, deu 1x0 pro Pedro. Ai, meu pai, comecei mal, galera. Vamos lá, vamos recuperar isso aí. Eu estou preparadíssimo. Malta, lembrando que estamos a abrir mais um agente do Brasil. São, como é que é? Vamos lá, do Brasil. 4 de Portugal. E a gente vai abrir do Maradona mais uma. Ok, vamos lá. Segunda bola, galera. Pode ir. Vamos, 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 vamos. 1, 2, 3, foi. Bola preta, bola preta, bola preta, bola preta, bola preta. Ah, ia ser bolado. Dourada, dourada aí? É. Ai, dourada aqui também, Pedrão. Fez uma graça. Olha, quem é ele? Quem é? Aqui é 83. 83 também. Hulk. Ah, empatou. 2x1 pro Pedrão, galera. Tirou quem aí? Hulk. Ah, muito cagão. Vamos lá, me ajuda, Jesus, me ajuda. Não quero comer ovo. 1, 2, 3, foi. Foi, 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 foi. Foi bola preta, bola preta, bola preta. Ai, não. Tirou quem aí, Pedrão? Foi bola dourada. Foi bola dourada aqui. Aqui também. Ah, acho que eu me feri. Ah, eu vou perder agora. E agora eu vou perder. Quanto? Quanto de overall? 80. 80. 80 também, cara. Eu tirei o Tyson. 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 Do Shakhtar, Donetsk. 3x2. Tu tirou quem? O Tyson. Do Shakhtar. Não é possível, cara. Quarta bola, por favor. Eu tenho que matar, galera. Tá 3x2 pro Pedrão. 1, 2. Pensando no lobo. 3. Foi. Foi, 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 foi. Bola dourada, Pedrão. Ei, eu não acredito que é sempre ao lado da bola preta. Bola dourada também? Ai. Tem animação. Olha só quem é ele. Tira o que aí, Pedrão. Tira o que aí, Pedrão. Oscar 84. Ah, não. Tirei o Ederson. 83, cara. Tá chegando o ovo. A galinha já tá pondo o ovo para o Debeco. 4x2, 4x2, mano. Agora vamos para as bolas portuguesas. Vamos ver se eu vou ter mais sorte lá, né? É verdade. Agora pode calhar um Cristiano Ronaldo. Podia calhar o Neymar. Podia calhar o Neymar agora. Agora temos a probabilidade de calhar o Ronaldo. Vai ser difícil, claro. Mas vamos embora para a gente portuguesa. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então vamos embora. Debeco, em 3, 2, 1, vai. Tanta bola de prata, o que é isso? Muita bola de prata, o português tem muita bola de prata. Calhou a bola de prata. Aurinho também. Ai, pelo amor de Deus, Pedrão. Fala que tu tirou um 75. 77. Uh, tirei o Bruma, cara. No 89. Ganhei, ganhei. 4x3, hein, mojinha, cara. Vamos lá, vamos lá. Hashtag eu acredito. Vai dar a volta, vai dar a volta. Segunda bola. Dois portugueses. Em 3, 2, 1, vai. Ai, tanta bola. Ai, que era a bola preta, quase. Bola dourada aí? É, bola dourada aqui. Aqui também. E é guarda-redes. Aqui é jogador. Quem você tirou? Antônio Lopes. 84. Ai, eu tirei o Adrian Silva do Leicester, cara. 81, cara. Olha só quem tá as coisas. 5x3, cara. Não, 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 não. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Se tirar o Cristiano Ronaldo, vale por 100 pontos, hein. Olha, em 3, 2, 1, vai. Bola preta, por favor. Bola preta. Prata. Dourada. Dourada. Aqui também, cara. Fez uma graça, hein. Quem tu tirou? Ok. João Mário, 81. Oh, eu tirei o Bernardo. Se o 84, 5x4, Pedrão. Vamos virar, vamos virar, vamos virar. Meu Deus, estou a ver aqui se tu tá... Oi, 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 oi. Vamos então à penúltima bola de Portugal. Em 3, 2, 1, vai. Olha o Cris vindo, ó. Olha o Cris vindo, ó. Ah, já fui nesta. Agora já fui. Empatou. Deve é que empatou. Prata aqui, filho. Prata também. Tu ganhou, tu ganhou. Fala o overall aí. 78. Foi quanto aí? Ai, meu Deus. Foi quanto aí? 55, cara. É o derposto. Ai, 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 ai. Ui, ui. 6x4. Não tem como mais eu ganhar, né? Tem como empatar e depois virar na última bola. Verdade. Meu Deus do céu, gente. Vamos então à última bola. Última bola de Portugal. Vamos lá, vou empatar e vou virar, hein, Pedrão. É a última bola de Portugal. E pode estar aqui. O Cristiano Ronaldo. Se eu tirar o Cristiano Ronaldo, eu vou fazer mil pontos, hein, galera. Vai, vai, vai. Em 3, 2, 1, vai. Eu não acredito nisto. Bola prata. É. Mas aqui fez uma graça. Fez uma graça a bola prata. Dominou no peito. Ganhaste sexta. Diogo, Jota. 75. 78. 6x5. Dá pra empatar, olha, cara. Dá pra empatar. Agora é a bolinha do Maradona, né? Mas tá. Maradona. Posso empatar e depois virar, hein? Ok. Maradona. Meus amigos, agora sim, meus amigos. Vai calhar, com certeza, um bom jogador amigo e o Dedecco, mas não sabemos qual é. Pode ser. Vou só mostrar aqui. É tudo bola preta. É, pode ser aqui. Maradona, Ronaldo, Messi, Suárez. Vamos ver. Entra aí, Dedecco. Entra aí. Já tô aqui na bola. Já tô na bola. Já tá girando, amigo. Só bola preta. Ai, meu. Só bolona preta, amigo. Quando quiseres. Podes dar a largada. Podes dar a largada. Ah, meu contato é 5, hein? Pode ser? Pode ser. 1, 2, 3, 4, 5. Foi. Por favor, vem. Vem, Maradona. Vem, Maradona. Ronaldo. Ai. Não é Ronaldo. Ah, mano. Cê tá de brincar, de aracadão. É brasileiro, meu. Quem é que veio? Colombiano, cara. Rames? Não. Quadrado? Sim, cara. 85, velho. Filipe Coutinho, 86. Meu Deus. Eu sou muito azarado igual o outro aí, galera. Cara, eu sou muito azarado, velho. Tá maluco, cara. É muito cagão, mano. Filipe Coutinho, 86. Grande jogador que portou-se lindamente na Copa, na minha opinião. Fantástico, Filipe Coutinho. Bem, agora... Podemos abrir um. Se quiseres. Eu já perdi, Pedrão. Podemos abrir mais uma só, vai. Eu não tenho moeda, Pedrão. Tô pobre. Vou fazer o seguinte. Agora eu vou dispensar os jogadores que eu tirei. E... Comeu o ovo, cara. E como, Malta, já de seguida, nós vamos ver. O Debeco vai comer o ovo. Ainda bem que eu só tirei jogador mais ou menos, né, Pedrão? Quadrado, Bernardo Silva, Fabinho, Alisson, Tyson, Bruma, Helder Costa e Diogo Jota. Ainda bem que eu não tirei nenhum grande jogador. Já pensou eu tiro o Neymar e tenho que descartar? Seria bizarro, né? Seria bizarro. Eu não tenho jogador aqui suficiente pra descartar, galera. Ó, dispensei os três principais que dá pra descartar mais. Fabinho, Adrian e Alisson. Será que dá pra descartar? Dispensar. Não, não deu pra descartar todo mundo. Então vou descartar só Fabinho e Adrian Silva. Tô nervoso, cara. Eu odeio o ovo, cara. Eu odeio o ovo. Imagina o ovo cru. Consegui. Quase o primeiro. Quase o primeiro. Ai, meu Deus. Olha isso, Pedrão. Olha isso. Eu não tô bem, Malta. Mas vou durar a ver depois. Eu só vou ouvir o Debeco. O Debeco imitar, mas nada. Ai, meu Deus do céu, Pedrão. Vai, Debeco. Tem que ser. Ai, cara. Eu odeio o ovo, cara. Eu odeio o ovo. Nossa. Peraí, tô tomando coragem, Pedrão. Peraí, porra. Peraí que eu ganhei. Ainda vai que eu ganhei. Flip continho. Eu amo. Flip continho. Cara, eu odeio o ovo. Foi? Será que eu tava com ele? Eu não tô com o ovo. Caralho, eu odeio o ovo. É muito ruim, Pedrão. É muito mal. Botei pra fora, Pedrão. E o drama tem visto. Paguei a promessa. Foi metade do ovo só, galera. Foi metade do ovo. Perdi. Que vergonha. Galera, comi só metade do ovo. Não consegui comer o resto. Eu odeio o ovo já normal, frito, mexido. Qualquer coisa que tenha ovo, eu odeio cozido também. Ainda mais cru. Mas paguei a promessa aí. Metade do ovo foi. Descartou os principais jogadores. Depois eu vou descartar esses jogadores que sobraram aí. Alisson, Tyson, Bruma, Diego Jota, Helder Costa. Fico feliz de ter gravado com o Pedrão. Fazia tempo que a gente não gravava, né, Pedrão? Eu até tô enjoado aqui. Eu até tô enjoado aqui. Imagine eu. É isso aí, galera. Fala alguma coisa aí pra galera, Pedrão. Muito obrigado, Edeco. É o que eu tenho a dizer. Gostei muito de estar aqui no teu canal. E no PES19 vai haver mais coisas, com certeza. E vamos a isso. Ainda bem que eu ganhei e com mais do ovo. Vou beber uns 10 litros de água ali, Pedrão. Pra tirar o gosto. É muito ruim, muito ruim. Eu até pôs fora. Tu vai rir muito na edição, mano. Isso é isso aí, galera. Passem lá no canal do Pedro. Perdão por botar o ovo pra fora, que é a maioria do ovo. Mas é que eu dei o ovo, ainda mais o ovo cru. Acho que me metade do ovo. Deu pra ver. Vocês vão ver durante o vídeo aqui, ó. Eu quero ver a negação. Desceu, desceu. Desceu um pouquinho, Pedrão. Desceu um pouquinho. Então é isso aí, mano. Deixem o like. Passem no canal do Pedrão. Ele faz um conteúdo sensacional. Tenho certeza que você aí vai curtir. Inscreva-se lá. E deixa lá. Vim pelo Dedéco. Tranquilo? PES 2019. Eu vou fazer muitos desafios com o Pedrão. A gente vai inventar castigos novos aí. Eu tenho certeza que no PES 2019 eu vou ganhar do Pedrão. Beleza? É isso aí, molecada. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Até a próxima. Beijo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri